A regia da NXT é demais mano, meu deus Ó, eu tô do lado de um cara com skin de batman Tô do lado do Vector e do Mr. Steve Ah, não sei, carregou, não carregou o mapa do... É, eu tô com pouco lagado, eu tô com 30 efeitos só que tá meio paralisado sabe, com o mouse lento Por que o cara falou foi? Eu não entendi por que ela falou foi e mudou de sala Desafé Ela tá aqui ou não? Tá De vela grau Lind e BR, né? Uhum Tá linda BR Lind Tem que botar em casa da linda É, ela mesmo Nossa, nossa Vou tirar da Xtreme, não vou explicar não É normal Não Eu jurava que era linda, ela ia ficar... Cara, meu PC Poxa Tá, legal Eu acho que eu vou morrer também, deixar o cara me matar Ai Vai que eu vou morrer Vai que eu vou morrer Agora ficou estranho falando de KNOCK disso Você falou HITBLOCK? Falou de KNOCK HITBLOCK? PARA! Tô... Falou de KNOCK Tô com o KNOCK Tô com os Sharpless, velho Tô só com o machadinho A linda tá do meu lado Deixa eu apertar F9 Ai Ai Tá bom. Ai! Quase que é. Ai, agora eu morri. Eita porra. Ai, errou. Morreu, morreu, morreu. Não. Tá calado. O cara matou ainda. O cara matou ainda e morreu. Acho que os dois caras tão de rasque. Meu Deus. Toda. Oi. Pode assistir. O cara matou esse vídeo. O que? Matei. Muito comado. Matei no machadinho. Que vergonha. Ele me torna de longe. Ah, onde você tacou lá? Ah. Tá aqui lá e matei no machado. Ai, que cara nobe, velho. O cara vem todo bonitinho, dá licença. Todaí morreu. Ele morreu mesmo, né? Porque tem água aqui. É, esses dois que tão sobrando são time. Ok. Também tamo de time, não que liga. Não pare de dó. Não, o pato é muito revolta, velho. Meu Deus. Pô, cara. Eu não gosto de hack, não. Não, os caras ficam tão merda. Fight. Ele falou de time, não de hack. Eu não sou revoltado, eu sou legal, cara. Sou muito, sério, sem zoar, sou muito gostoso da paixão. Tá bom. Vem logo. Tem broca, não? Tem minha ponte. Tô com dois packs. Bacana. Tem que evitar ele por meio. Deixa, mas é emocionante. Tem que se vai dar pra mim, Leof? Ai, eu tô vendo. Eu também tô vendo, com minha resolução no máximo. Tá vendo? Vocês tão vendo? Tô vendo. Tô vendo. Ai, se eu cair. Eu não tô vendo, não. Por que? Por que ele pode fazer a ponta? Olha, ele pode fazer a ponta. Não, mas deixa eu aumentar a resolução. Por que ele pode fazer a ponta? Nob? Acabou ir pro mer? Tá carregando. Eu vou desativar o céu, velho. Eu vou desativar o sol, até me atrapalhar. Ai, eu quero colocar as nuvens. Eu sempre esqueço de colocar de novo. As nuvens? Aham. Vou colocar o que eu nunca coloquei nesse raioit. Então tá. Aonde bota? Aonde bota? Da Itália? Isso aqui. Parte. Cadê as nuvens? É... Cadê? Tais? Tars? É o primeiro do Optionify. Load. É o primeiro do Optionify. 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 É o primeiro do Optionify.